Música Raul moçada, tudo bem com vocês? Aqui é Jean Rafael Hoje eu trago para o vídeo da semana a música Pito Aceso do Irmão Bertucci Quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aqui Deixe seu like, compartilhe com seus amigos E fique agora com o vídeo da semana Valeu moçada, aquele abraço e uma ótima semana para vocês Música 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 Música